Como funciona a arbitragem com a demora na justiça? Vamos falar sobre esse assunto? Bem-vinda, bem-vindo. Prazer, quem fala aqui é o professor Gleib, sou pós-doutor em Direito, especificamente em arbitragem. Sou professor da JusExpert e já estamos com o curso completo de arbitragem. Só acessar jusexpert.com ou na Hotmart. Estou comentando com vocês um tema muito interessante, a arbitragem e demora na justiça. E começaremos a pegar trechos da nossa obra que nós fizemos por editora Fórum, a qual abordaremos muito aqui nesta obra, especificamente sobre arbitragem. Esse é o tema. E na página de número 21, nós falamos exatamente o problema da justiça com a arbitragem. Então, claro, que eu vou frisar aqui de forma muito direta a vocês. Entre os operadores do direito, assim como a sociedade, é reconhecido que a justiça estatal, seja qual for a área, não corresponde aos anseios e às necessidades de uma geração, que exige rapidez e agilidade na solução de conflitos, estando muito aquém das demandas que se representam. Onde eu quero dizer isso? É notório e é conhecido por todos que o judiciário não atende à necessidade da sociedade. Logo, precisamos de métodos e soluções que tenham a forma mais rápida para resolver aquele conflito. E claro, que a arbitragem em você pode ser um árbitro mesmo sem faculdade, mesmo sem experiência, mesmo sem nível superior. É o que está na Lei 9.307,96. Queria muito que todos pudessem ver esse vídeo, porque seria a forma de solução de conflito rápido sem depender do poder judiciário. Quer saber mais?